Música Muito boa tarde, eu sou o Pia e esse é o programa Radar entrando no ar nesta quarta-feira, dia 26 de fevereiro. Uma quarta-feira aí, nublada, chuvosa, 22 graus a temperatura, agora aí faltando 28 minutos para as 7 horas da noite. Estamos começando o Radar para todo o estado do Rio Grande do Sul e para o mundão inteiro. A gente vai através da nossa página lá no Facebook, no Radar TVR. E hoje faleceu o guitarrista e compositor Paco de Lucia aos 66 anos em Cancun, no México. O artista é considerado um dos pilares da música espanhola e foi responsável por levar a música flamenca para o mundo e difundi-la aí junto com outros estilos. E hoje no Beco 203 tem festa Open Bar, a festa Funk Rehab com os DJs Chukes, também o Jojo e o Gabriel Machuca. Uma opção aí para curtir essa quarta-feira aí, já que o carnaval já está chegando, não tem muitas festas acontecendo na cidade. Essa é uma opção aí para quem curte aí rock, eletro-rock e por aí vai. Essa é uma das festas clássicas lá do Beco. Hoje no Parafernalha, que fica ali na rua José do Patrocínio 425, tem show com a banda de chorinho Mãe do Badanha, a partir aí das 9 horas da noite. Hoje tem Fabrício Fortes lá no meme Santo de Casa, que fica na rua Lopo Gonçalves 176. E quem quiser entrar aí no clima do carnaval, hoje tem ensaio nas quadras da Imperatriz Dona Leopoldina e também da Imperadores do Samba. Vamos nessa então, no programa de hoje a gente recebe o músico e compositor Marcelo Duane, que lançou no ano passado o disco Xangô Samba Exportação, com várias participações de músicos locais e também do centro do país. Vamos nessa então, Marcelo Duane, nesta quarta-feira aqui no Radar. Vamos de som! Vamos nessa então, Marcelo Duane. 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 Trago o Axé, seu irmão, povo do Oriente, sol nascente, eternamente seguidor de Ogum. Vou tomar meu passe e me bezer, ajoelha, pedir a Axé para Iemanjá. Festa no terreiro, na segunda-feira, todas as falanges, a porta-bandeira, Orixá no samba, orixá no samba, alma brasileira, saravá meu povo, ginga verdadeira. Venho de lá, venho de lá, venho lhe chamar, trago o Axé, sou irmão de fé. Venho de lá, venho de lá, venho lhe chamar, trago o Axé, sou irmão. Venho de lá, venho lhe chamar, trago o Axé, sou irmão de fé. Venho de lá, venho lhe chamar, trago o Axé, sou irmão, sou irmão, sou irmão. Esse é o som do Marcelo Duane, daqui a pouquinho eu bato um papo com ele, daqui a pouquinho ele faz mais um som aqui pra gente no Radar nesta quarta-feira. A gente assiste agora a uma reportagem feita pelo Giga sobre um estúdio que foi montado dentro de um ônibus, que tem como objetivo dar oportunidade a artistas independentes realizarem suas primeiras gravações com uma qualidade profissional. E o melhor de tudo, em vez de o músico ir até o estúdio, o estúdio vai até o músico. Confere aí o GravaE Estúdio Móvel. O projeto busca dar oportunidades a bandas independentes de gravar o seu primeiro disco. É o Estúdio Móvel GravaE, um ônibus que percorre o estado, incentivando bandas dos mais diversos estilos. O grande objetivo é incentivar e promover a cultura através da música. Esse ônibus é todo equipado com material de isolamento acústico, instrumentos, bateria eletrônica, como tu pode ver, baixo, guitarra, violão, acústico, tudo pra proporcionar uma qualidade perfeita na hora da gravação profissional. Com uma equipe qualificada e pra justamente promover essas bandas que estão começando no mercado e que talvez não tiveram alguma oportunidade assim. Ou aquelas que já ingressaram, mas, enfim, precisam dessa ajuda, desse incentivo que a gente pode proporcionar pra eles. O estúdio, na parte técnica, não deixa desejar em nada as bandas que forem gravar, que podem gravar tranquilas. A parte técnica, tanto de profissionais quanto da estrutura de equipamentos, é muito bacana. Melhor que, às vezes, muito estúdio, que a gente encontra comercial por aí. O lugar é muito bacana, é muito astral, sabe? Então, vale a pena mesmo vir gravar aqui. Cada banda que grava depois recebe 30 CDs com essa música que eles gravaram. O que a gente pede é que as músicas sejam inéditas, né? Sejam... a gente não grava música estourada, assim, até pra incentivar o pessoal a escrever, a ter o seu trabalho autoral. E depois divulgamos essas bandas. Cara, uma experiência única, assim. Primeiro que promove cultura. Importante promover cultura pra todo mundo, todo mundo ter esse acesso. E pra nós, que a gente recém tinha saído do estúdio, fazer um EP, participar com gente tão profissional, assim, nos acrescentou muito na carreira, assim. Foi muito bacana participar dessas experiências. Uma oportunidade incrível pra banda que tá começando, principalmente, porque eles dão uma estrutura completa, como um estúdio normal, dentro de um ônibus que vai até a tua cidade. Isso é incrível hoje em dia. Não vejo outra experiência melhor pra começar, assim. Ter gente que agrega, que sabe do que tá fazendo e a comunidade ter acesso a isso é muito importante. Acho que é um projeto pioneiro, né? A gente tem isso, acho que só na Inglaterra, uma vez eu vi isso. E o Brasil, cara, tem muito talento por aí, tem muita cultura, né? E a gente ter uma possibilidade dessa itinerante, que vai buscar a cultura em vez de esperar a cultura chegar, é muito bom. Pra fortalecer a cena e pra desenvolver o artista, né? Foi demais, a gente ganhou muita experiência em estúdio, que a gente precisava muito disso. Os produtores que ajudaram a gente na gravação, agregaram muito pra nós, deram muitas dicas em estúdio pra gente, que a gente aprendeu bastante. O projeto Grava E já tem três anos de existência e é uma iniciativa da ONG CIRANDAR. Ele é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura. Nós levamos outras atrativas também, além do estúdio, né? A gente leva um grupo teatral, o grupo Satira Show, aqui de Porto Alegre, do Heron da Molina e do Céu Santana, que apresentam a peça do Papael e Ataque dos Clones, que é uma peça que eles estão apresentando agora. Levamos uma exposição literária do Érico Veríssimo. A gente abre as inscrições no nosso site, né? Vamos fazer uma exposição em Bajé. Então a gente abre no site as inscrições, pra que as bandas possam se inscrever. Divulgamos na imprensa local, né? E a partir daí as bandas se inscrevem no site, se inscrevem a sua banda e tal. Nós temos um critério de avaliação, nós nos juntamos e selecionamos dez bandas pra participar do projeto em cada cidade, baseado nos nossos critérios. E vamos gravar gratuitamente, quatro horas de estúdio com cada banda. Então a gente vai até a cidade, né? A gente pode ir até lá, gravamos eles. www.cirandar.org.br O site do Cirandar, que lá tem todos os projetos. E o grava-e tá ali, a pessoa entra no link e lá vai ter o local pra ela se inscrever, pra mandar os dados necessários, vão mandar um áudio amador deles tocando, pra gente poder avaliar. Enfim, vai funcionar assim. No espelho eu vejo algo que sobrou De alguém que sempre quis pensar com o seu coração Antes de abrir a porta e ir embora Chego a cabeça e não vejo um na direção Mas o que você que tá fazendo aí parado Tem solução pra tudo que se vê Hoje é o dia todo pra que chegue a noite Não vai ser brincadeira, eu quero ver Meu chamado, vê se fica bem esperta Dou duas buzinadas e te espero lá Hoje é o dia todo pra que chegue a noite Não vai ser brincadeira, eu quero ver Meu chamado, vê se fica bem esperta Dou duas buzinadas e te espero lá Calça importada, teu jeito de menina Mas que maravilha, quero ver se é isso tudo Um dia empinada fazendo manha Garota delicada é meu bem querer Cai a noite e ela tira a onda Mexe no balanço seu balangandã Ai meu Deus, mas que guria linda Sobe a cabeça e não vejo um na direção Hoje é o dia todo pra que chegue a noite Não vai ser brincadeira, eu quero ver Meu chamado, vê se fica bem esperta Dou duas buzinadas e te espero lá Hoje é o dia todo pra que chegue a noite Não vai ser brincadeira, eu quero ver Meu chamado, vê se fica bem esperta Dou duas buzinadas e te espero lá Cai a noite e não vejo um na direção Mexe no balanço seu balangandã Ai meu Deus, mas que guria linda Sobe a adrenalina ao te ver passar Hoje é o dia todo Hoje é o dia, tô louco Pra que chegue a noite Não vai ser brincadeira, eu quero ver Hoje é o dia Hoje é o dia Hoje é o dia